Você sabia que no primeiro episódio de Tales of the Walking Dead, os dois protagonistas passaram pela cidade onde tava o grupo responsável por criar o vírus zumbi? Você sabia que tem pelo menos três locais de gravação ali nesse episódio que foram usados em The Walking Dead? Pois é, esses são gostinhos dos segredos, né, desse episódio do Terry Crews em Tales of the Walking Dead, que eu vou contar aqui nesse vídeo. Se você quer saber, tá muito interessante, cola aqui nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, é pra você que não conhece e hoje tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de curiosidades e esse tá interessante, meu querido. Porque eu tenho certeza que a maioria aqui não sabia pelo menos um ponto desse vídeo, sem enrolar. Quero pedir muito que você clica no like, me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal pra você não perder nada e, claro, nosso drop ainda tá disponível com as camisetas de The Walking Dead mais CRM. Corre lá, o link tá aí embaixo na descrição. E vamos lá, já analisei até o segundo episódio de Tales, mas tem as pendências desse primeiro episódio ainda. Vamos começar com o primeiro segredo escondido ali. 1. O episódio começa com 402 dias que começou o apocalipse. Mas calma, esse não é o segredo, isso aqui muita gente viu. Tá lá no início do episódio dessa imagem. 402 dias desde que o mundo inteiro destruiu, acabou com os jogos de futebol. Pois é, ou seja, pelo menos no início desse episódio do Terry Crews, a gente tá ali aproximadamente um ano e um mês desde que começou o apocalipse. E sim, a curiosidade é o que que tava se passando nesse momento na série principal. Que no caso é isso aqui. Eles tinham acabado de deixar a fazenda no final da segunda temporada e seguido seu caminho. No caso, pra quem não sabe, The Walking Dead, entre o final da segunda temporada e o início da terceira, tem um salto temporal de aproximadamente 6 meses. E é no meio desse salto temporal aí, quando eles ainda estão viajando antes de encontrarem a prisão, que temos os acontecimentos de Joe e Eve nesse primeiro episódio de Tales. E vamos seguir pro segundo ponto que vai ficando bem mais interessante. Vamos lá. Joe e Eve vivem em Ohio. Exatamente o mesmo estado onde está localizado Commonwealth lá da série principal. Pelo menos no início do episódio, boa parte deles, eles ainda estão em Ohio. No caso, o episódio comprova isso de diversas formas desde o seu iniciozinho, principalmente aqui. Em que mostra que o Joe, ele era um jogador profissional de futebol americano pelo time do estado de Ohio. O que significa que, com certeza, boa parte dos moradores de Commonwealth lá da série principal sabem da existência do Joe porque ele era famoso. Ele era um jogador bem conceituado, inclusive ganhou vários troféus que aparecem ali no início do episódio. O que, tipo, aumenta a possibilidade de ter uma referência nem que seja mínima aí no final de The Walking Dead. Só alguém citando um jogador que chamava o Joe. Seria muito legal. E aí vamos seguir pro terceiro ponto sobre localidades exatas onde eles passam. A que mais chama atenção, né, é justamente o local do Terminus, né? Que vê um pessoal querer dar uma de sabidão. Ah, eu sou um monstro, sei tudo. Ridículo, você errou. Você disse que apareceu o local do Terminus e não apareceu. Não apareceu porque você não prestou atenção, meu querido. Isso aí não foi teoria minha, coisa que eu tentei acertar ou não. Já tava confirmado desde antes que esse local onde eles se acampam no episódio é o local onde gravaram o Terminus. É o mesmo local. Pois é, exatamente aqui onde eles acampam, passam a noite, sim. Foi aqui que usaram pras gravações na época lá desse grupo canibal que apareceu em The Walking Dead. Só que mesmo sendo o exato local, inclusive, é reconhecível, não é o mesmo lugar na história. Justamente porque o Terminus, na história principal de The Walking Dead, ficava na região da Georgia. No estado ali da Georgia ainda, que é bem longe do estado de Michigan, que é onde eles estão nesse momento no episódio aí do Joe. Na minha opinião, sinceramente, eles não tomaram muito cuidado com a continuidade, porque eles tentam tornar o lugar como se fosse algo diferente, mas é até que bem reconhecível o lugar. Se você comparar com as imagens de The Walking Dead, você não vai ver muita diferença. Pois é, tá aí mais uma curiosidade e vamos seguir pra próxima, que é bem parecida com essa, se refere a um local também, que é justamente os trilhos de trem. Pois é, essa aqui é uma referência um pouco menor, mas os dois, depois justamente de ter saído do local onde gravaram o Terminus, caminhando agora em trilhos, andando sozinhos, é uma referência direta à cena clássica de The Walking Dead, da quarta temporada de Carl e Michonne andando em trilhos lá, inclusive lá em The Walking Dead, um tempo antes de chegar no Terminus. E sim, é também o mesmo trilho de trem, a mesma parte, faixa de trem, que usaram pra gravar em The Walking Dead, só que nesse ponto eles tiveram um cuidado maior pra ficar um pouco diferente o ambiente, eles pegaram uma parte dos trilhos mais mata adentro, que nessa cena foi um pouco mais atrás de onde gravaram isso aqui. Mas claro, se você procurar em The Walking Dead, tem outras cenas nessa mesma parte de trilhos que gravaram Joe e Eve. Mais esse ponto e vamos seguir pra mais um nesse sentido agora também. Bem importante, eu acho que pouca gente percebeu esse. justamente a ponte do encerramento do episódio de Joe e Eve é a mesma usada em The Walking Dead também. Inclusive, essa é a referência mais recente de local de gravações com uma cena bem importante ali. No caso, essa ponte que eles estão no episódio, olha bem, é exatamente a mesma ponte do episódio 9, da nona temporada de The Walking Dead, em que Daryl e Michonne capturam a Lydia. Exatamente, meu querido. É mais um caso que na história não se trata da mesma ponte, mas é o mesmo local de gravações que usaram. Isso é confirmado, usaram o mesmo lugar, não é teoria. Inclusive, eles tiveram o cuidado, né, dessa vez também, de mudar um pouco mais o lugar pra não ficar tão idêntico. Pode ver que o lugar deu uma mudada, principalmente essa passarela anexa aqui do lado agora, que tem na lateral, pois é. Mas é sim o mesmo lugar, pois é. Muitas locações da série principal que aproveitaram pra essa série pra representar outro lugar. Exatamente. Mas vamos seguir pra próxima, agora a gente sai um pouquinho de locais de gravação, e a gente segue pra um sentido muito interessante na história, isso é muito legal. Justamente que Joe e Eve, nesse episódio, passaram por Toledo, a mesma cidade onde o time de cientistas Primrose estava quando o surto estourou no mundo. Esse time, inclusive, pra quem tá perdido, que é um dos times de cientistas responsáveis pela origem do vírus zumbi, como foi dito lá na cena pós-créditos da série The Walking Dead World Beyond, em que a cientista tá lá na França, ela é do time Violet, e ela fala desse time Primrose, conta tudo. Ah, mas João Vitor, como é que você sabe que eles passaram por Toledo? Vamos à rota completa dos personagens do episódio. Basicamente, durante todo o episódio, tem essas plaquinhas meio opacas que aparecem enquanto eles estão viajando, e a primeira que aparece é Hamilton, no estado de Ohio, que é uma cidade mais ao sul, perto de Cincinnati. Dá pra você ver aqui no mapa, estado de Ohio, eles estão bem aqui, Hamilton, alguma região aqui próxima, que eles saem e passam por essa cidade. Depois disso, eles seguem, passam por Dayton, essa cidade bem grande, lá do estado. Tá aqui a cena do episódio que mostram que eles passam por essa cidade. Na sequência de Dayton, eles passam por essa cidade aqui, chamada Springfield. Tá aqui o momento do episódio também, que aparece o nome da cidade. Depois disso, eles saem de Springfield e seguem pro norte, até Lima, essa cidade que tá aparecendo aqui. Tá aqui a plaquinha com o nome da cidade também. Depois dessa cidade, eles saem daqui, provavelmente pegam essa rodovia, seguem pro norte e vão até essa cidade aqui, chamada Bowling Green. Pois é, tá aqui o momento do episódio que também aparece o nome. E aqui que é o ponto em que passam por Toledo. Por quê? Porque eles seguem viajando pro norte, pro estado de Michigan. A próxima cidade que é mostrada no episódio que eles passaram é Ann Arbor. Que se você olhar aqui no mapa, Bowling Green tá aqui, Ann Arbor tá bem aqui acima, que já é o estado de Michigan, a divisa tá aqui. E no meio do caminho temos o quê? Toledo. Exatamente a cidade que eu falei, que é citada no pós-créditos de World Beyond. Com certeza, nesse caminho, eles passaram por essa via aqui. Então, passaram sim por Toledo. Uma grande referência ao que vai vir aí, a mais pro universo The Walking Dead, né? Pra fechar a rota deles, depois de Ann Arbor, que inclusive fica ao lado de Detroit, a última cidade que é mostrada que eles passaram é essa cidade aqui chamada Flint. Tá aqui a plaquinha lá do episódio, que inclusive é aqui, que é o ponto do bunker e o encerramento do episódio tudo, de que eles seguem viagem. Pois é, e pra fechar esse vídeo, com a última curiosidade, essa é um pouco óbvia, mas é um geralzão, né? Com base em tudo que a gente falou aqui. Um dos segredos desse episódio é que ele foi gravado inteiro na região de Atlanta. Pois é, nada desse episódio foi gravado em Ohio ou Michigan. Mesmo na história se tratando desses estados, pra você ver como que eles mudam os lugares e mudam as perspectivas e a magia das produções. Mas é claro que eu não podia deixar de trazer um bônus nesse vídeo, né? Que é justamente sobre Sasha e Tyrese. Pois é, muita gente ficou se perguntando, tá, mas e cadê a referência sobre eles no episódio? Realmente seria bem melhor, mas temos uma referência indireta. O próprio Terry Crews, lá na época da Comic Con, confirmou que um bunker por onde ele passa no episódio é o mesmo que Tyrese e Sasha se abrigaram no início do Apocalipse. A gente só não sabe se é o bunker que era dele no início ou se é o bunker do final lá da Sandra. Então, fiquem abertos. Pois é, coloque nos comentários aí qual dessas curiosidades você não sabia, o que você achou mais interessante. Se inscreve no canal pra você não perder nada que tá vindo essa semana aí. Tem muita coisa ainda sobre a série principal e vários pontos. Clica no like, me ajuda muito na divulgação. E no mais, é isso aí. Um abraço. Fui!